Olá Renata, olá a todos que nos acompanham através do Agroem Foco TV Digital. O mês de novembro começou com chuva espalhada em boa parte das áreas produtoras do Brasil. Em algumas regiões uma chuva bastante irregular, em outras a chuva que vem ganhando cada vez mais intensidade, que é o caso do sudeste, centro-oeste e áreas da região mais ao norte. E quando a gente olha a climatologia de precipitação para o mês de novembro, a gente vê que de modo geral temos mais chuva mesmo concentrada em áreas aí desde a região norte chegando ao sudeste. São áreas aí que ficam concentrados os maiores acumulados. Em contrapartida, já é esperado de fato menos chuva em áreas da região sul ou algumas áreas aqui do nordeste e é isso mesmo que já tem acontecido. Quando a gente olha aqui a anomalia de precipitação registrada até o momento, nesses primeiros dias do mês de novembro, realmente temos mais chuva aqui em áreas da região norte, ainda de forma um pouco irregular, não aquela chuva tão organizada na região norte suficiente para ultrapassar a climatologia, mas isso em poucos dias. Temos chuva também aqui na região centro-oeste, áreas do nordeste chamando a atenção para a Bahia, praticamente todo o estado baiano com anomalias positivas de precipitação, ou seja, já choveu tudo que era previsto no mês de novembro no estado da Bahia nesses primeiros dias. E temos também aqui na região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro chamando a atenção, enquanto que pouca chuva ainda nas áreas mais ao sul do Brasil. O que a gente espera no decorrer desses próximos dias? Lembrando, isso a gente já falou, que a tendência para o mês de novembro é de chuva acima da média em boa parte do país, com exceção de áreas mais ao sul, por conta da atuação do fenômeno Laninha, ou seja, deve ter mais chuva no sudeste, centro-oeste, norte, nordeste e menos chuva na região sul do Brasil. Mas menos chuva, anomalias negativas de precipitação, não quer dizer a ausência total da chuva, é claro. E é por conta disso que esse mapa aqui, que vai à precipitação até dia 16 de novembro, já mostra que tem previsão de chuva para algumas áreas na região sul do Brasil. De forma irregular, de forma mal distribuída, maiores acumulados aqui entre o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e também no Paraná. Enquanto que áreas aqui mais ao sul do Rio Grande do Sul e toda a faixa leste da região sul, ainda com baixos acumulados, pouca chuva expressiva. Enquanto isso, pouca coisa muda, né? Essa grande parte aqui do centro e norte do Brasil, sob a influência do fenômeno Laninha, temos mais chuva, uma chuva bem concentrada, bem distribuída, no decorrer desses próximos dias. E esses acumulados na casa aqui de 60, 70 até 90 milímetros, em áreas que devem pegar aí sudeste, estebro-oeste, áreas aqui do nordeste, principalmente áreas produtoras do Mato Piba, pegando aqui Bahia, Tocantins de forma expressiva, e áreas aqui da região norte, a expectativa também é de acumulados significativos. Áreas aqui do nordeste também com chuva irregular, assim como na região sul. Mas quando a gente já olha um pouquinho mais pra frente, a tendência de continuidade da chuva em grande parte do Brasil, isso não deve mudar muito, mas olha como a chuva dá um peso maior agora para o centro-sul. Isso por conta da chegada de uma nova frente fria na semana que vem, aí sim teremos uma chuva bem mais organizada, mais distribuída na região sul. Principalmente aqui áreas produtoras do Rio Grande do Sul, mas áreas do Paraná também, com acumulados de 40 até 60 milímetros nessas áreas produtoras. Isso deve acontecer até meados da semana que vem, com a formação de uma nova frente fria. E temos também a atuação do jato de baixos níveis, que acaba trazendo a umidade aqui da Amazônia até áreas da região sul, quando a frente fria chegar. Então essa chuva deve ganhar intensidade em áreas aqui da região sul. Mas temos chuva também no sudeste, 90 milímetros, centro-oeste, norte. Áreas aqui também do Mato Piba devem continuar com as pancadas de chuva, pelo menos até o dia 24 de novembro. E com essa chuvarada toda, pensando principalmente aqui no centro e norte do Brasil, teremos a reposição d'água no solo. Ou seja, a chuva é bem-vinda para fazer a manutenção dos índices de água disponível no solo. E quando a gente olha aí de forma um pouquinho mais detalhada, aqui Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, tem previsão de chuva no decorrer da semana que vem. A partir de segunda-feira aqui já tem previsão de chuva, isso deve continuar. Não são esperados grandes volumes, mas já é uma chuva significativa. Em Perdizes, Minas Gerais, também é uma chuva distribuída nos próximos dias. Não tem grandes acumulados, mas no somatório final tem sim uma chuva que deve fazer a manutenção d'água disponível no solo. E por último, malhada dos voos em Sergipe. Aí sim, pouca chuva no decorrer desses próximos dias. Semana que vem a gente volta com mais Previsão do Tempo.